Davi está empenhado em consolidar as fronteiras do país, lutando e subjugando as nações próximas. De maneira articulada e bem-sucedida, ele também fez as pazes com os inimigos de seus inimigos e, numa atitude nobre, dedicou ao Senhor o saque e o tributo que recebera de outras nações. O que percebemos claramente aqui na leitura de hoje é que Deus abençoou e protegeu, prosperou os esforços de Davi. O capítulo termina com uma lista dos principais assessores e colaboradores e a equipe de liderança que trabalhava com Davi. Querido amigo e amiga, há pelo menos três preciosas lições para aprendermos no relato de hoje. Número um, devemos planejar bem as nossas ações e não deixar que a nossa vida seja dominada por coisas inesperadas. Número dois, é Deus quem nos dá a vitória, como está escrito nos versos 6 e 14. Número três, líderes devem julgar com justiça. Uma vida vitoriosa, uma vida exemplar é fruto das bênçãos de Deus. Que o nosso Pai Celestial acompanhe você no dia de hoje. O que é o nosso Pai Celestial? O que é o nosso Pai Celestial?